Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje, hoje eu tô bom, hoje eu tô bem, fala a verdade Bolezinha do MC Brinquedo, 360 grau pro melhor vídeo da semana SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum pra dar essas respostas Se você quiser mandar uma pergunta pra aparecer aqui no vídeo, uma nova rodada já tá aberta Os links estão aqui no primeiro comentário da descrição, lá na comunidade do canal Você pode clicar no link aqui e ser redirecionado pra lá, ou clicar no nome do canal e na aba comunidade E mandar a sua pergunta no post que tem lá, ou me segue no Instagram e manda lá também Tem um post fixo lá pra vocês mandarem suas perguntas pro próximo SBS, tá bom? Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo, porque eu adoro responder essas perguntas Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família Bom, eu sempre começo a pergunta com a pergunta que tem mais lá Mas hoje eu vou abrir uma exceção aqui, porque a do sem nome começa com desabafo aqui Eu começo perguntando porque a maioria das perguntas com muitos likes não faz o menor sentido E quanto outras mais bem construídas e bem interessantes quase não tem likes O que eu posso adiantar é, quem escolhe são vocês Os inscritos do canal de repente é uma pergunta que você acha interessante Pode não ser pra outras pessoas Já recebi mensagens de pessoas bravas comigo, que eu não respondi a pergunta dela Porque a pergunta dela era muito mais interessante, muito bem construída E o que eu posso falar pra você que pensa dessa forma é que você ter uma retórica muito boa Não torna a sua pergunta interessante e isto é nada mais do que arrogância Não sejam arrogantes por achar que a sua pergunta bem construída, com texto enorme É muito melhor do que uma simples e uma básica pergunta Porque nem todo mundo se aprofunda tanto no mundo do One Piece E o canal é pra todos, tá bom? Então quem escolhe são vocês E com exceção da primeira pergunta que eu escolho por ter mais likes Todas as outras eu escolho de forma aleatória E não pela sua retórica ou sua complexidade de pergunta Ah, vamos lá Agora sim, aqui tem mais likes A Alicia Raster perguntou se o real motivo da depressão do Kaido For a perda da sua esposa Oda poderia retratar a depressão do mundo real perfeitamente em Kaido Um personagem que vive em bebidas alcoólicas E com forte desejo de morrer Porém se depara com barreiras da vida Uma pergunta um tanto quanto interessante E eu fiz já uma teoria sobre isso Eu fiz uma teoria, olha que interessante isso Eu fiz uma teoria no começo de 2019 Que era um tanto quanto uma fanfic Onde eu ligava o ovo do Roger Com um possível filho do Kaido E sim a depressão do Kaido Com a perda da sua esposa Legal isso, né? Então eu já fiz um vídeo sobre isso contando E apesar de ser uma coisa que eu meio que coloquei Um fanfic, uma teoria que eu fui puxando alguns fatos Pra tentar criar uma história Onde não tem fatos embasados Pra gente formar aquilo e apresentar pra vocês Vem se mostrando algumas coisas reais Como por exemplo o filho de Kaido Então pelo menos isso eu acertei nessa teoria Pode ser? Pode ser sim Quem sabe seja esse o motivo real da depressão de Kaido Porém eu acho que o Oda não se aprofundaria tanto em questões Como é que eu posso colocar? A depressão ela é uma doença um tanto quanto perigosa E o Oda ele já disse que ele não se aprofunda muito em questões de doenças Por isso que a gente não sabe qual que é a doença do Roger Do Barba Branca Porque possivelmente são doenças do mundo real E o Oda já disse que ele não quer assustar os seus leitores Se aprofundando nesse ponto de doenças Então pode ser que de repente é uma coisa engraçada ali A depressão do Kaido Enfim Mas pode ser isso também É uma linha que eu acho interessante Não dá pra descartar ainda mais agora com essa revelação Do filho de Kaido Kaido dos 100 reféns Kaido dos 100 reféns Kaido dos 100 reféns aqui Mandou o seguinte Considerando um cenário em que Kaido e Big Mom são derrotados em Uano Quanto vão subir as recompensas do Chapéu de Palha Principalmente considerando o Luffy Que deve ser como um grande líder desta revolução Ele tá perguntando se pode aqui passar o 5 bi A recompensa do Luffy Olha considerando todas as recompensas do Luffy Pode sim Pode sim porque se você pegar desde o começo da série As recompensas do Luffy sempre são um tanto quanto maiores Daqueles inimigos que ele vê derrotar Por exemplo a sua primeira recompensa de 30 milhões Ele derrotou personagens com recompensa ali próximo de 20 milhões E teve essa recompensa um pouco maior Contra o Crocodile ele derrotou Foi pra ali 100 milhões Contra o Doff Ele derrotou o Doff E passou a recompensa do Doff Contra o Katakuri Mesma coisa derrotou o Kata A recompensa foi maior Então faz todo sentido que sim Derrotando o Big Mom e Kaido Se recompensa ultrapasse Porém a gente tem um grande problema aqui Que eu acho que essas recompensas não vão ser dadas Logo após o Arco de Uano Porque já vamos emendar Uma grande guerra aí Que vai balançar completamente o mundo E recompensas não vão ser tão importantes Por conta desses acontecimentos Mas faz todo sentido Considerando toda a trajetória do Luffy De sempre ao derrotar o seu inimigo Ter uma recompensa maior do que a dele O Vite Cosme que perguntou aqui Nas notícias da Reverie Foi dito que uma morte ocorreu E ele está citando que talvez possa ser um dragão celestial E o responsável pela morte foi a própria Bonnie por vingança Assim os revolucionários devem ter ajudado ela E Sabo deve ter ficado enfrentado os almirantes Olha eu acredito assim Nessa parte pode acontecer? Pode Mas pra mim quem morreu foi de fato Cobra Porque o Cobra ele foi na Reverie Querer saber mais sobre o Poneglyph Da família dele que está em Alabasta Não foi confirmado Mas possivelmente foi pra conversar sobre esse Poneglyph E sabemos que é um tabu Então eu acho assim Nas minhas apostas Eu colocaria que quem morreu foi de fato o Rei Cobra Tá Um dragão celestial Não sei Não sei se o Oda já mataria um dragão celestial assim Fora das páginas Fora das telas E o Cobra faz mais sentido Por não ser um personagem Central de diversas tramas Tá Então minhas apostas ficariam no Rei Cobra E vocês? Quem vocês acham que morreu? O Sabo foi o Rei Cobra? Deixa aqui nos comentários Eu quero saber Vou pegar uma do Insta aqui O André Augusto perguntou se o Horikoshi vai explicar A origem das individualidades em My Hero Academia Olha Eu acho que quando você começa a explicar muito A origem das coisas Você acaba estragando aquela mística Que você cria dentro da série Eu acho que seria interessante lidar alguns pontos Mas não jogar tudo na cara dos fãs Explicar tudo detalhado Como por exemplo no Naruto A origem do Chakra e tudo mais Acho que não precisa você explicar tudo Você pode deixar as coisas nas entrelinhas Porque não é um mistério tão grande Como por exemplo As Akuma no Mi De One Piece Que a gente sabe Que tem um grande mistério Por trás da criação dela Talvez ele jogue sim A explicação de como surgiu Quem foi o pioneiro e tudo Mas não se aprofunde de tanto nisso Eu acho que eu gosto Quando os autores Não escancaram tudo Porque você realmente acaba estragando Um pouco a mística dos poderes Óbvio que com exceções Como por exemplo As Akuma no Mi Que realmente o Oda Tem que explicar tudo O que é isso Como é que esses poderes Estão dentro da Akuma no Mi Que é uma coisa um pouco mais Complicada Óbvio que o Zoro Vascaíno perguntou Será que as Rumble Balls Forçam o despertar Da Akuma no Mi Porque o Chopper É o único Zoran Que tem várias formas Qual outra explicação teria Para esse acontecimento Bom Temos o fato do Chopper Ser um personagem central Da trama Então por isso que o Oda Criou um dispositivo diferente Assim como o Zoro Por exemplo Que tem três espadas Então por isso que ele colocou Mais transformações Isto é meramente Parte do enredo As Rumble Balls Forçam o despertar Para mim A Monster Point Já é o despertar do Chopper Perfeito Para mim aquela forma Já é o despertar dele Agora vem a pergunta O Chopper consegue agora Chegar na Monster Point Sem as Rumble Balls O que acontece Se ele estiver na forma monstro E comer outra Rumble Ball O que ele vai virar Então sim Eu acho que elas forçam sim O despertar da fruta Tem aquela grande dúvida As Rumble Balls Podem ser utilizadas Por outros usuários Dezo Não temos nada Que refute isso Que não possa ser usado Ao mesmo tempo Que a gente tem Toda essa ciência Que o Chopper empregou Talvez Para uso da sua fruta Somente Então depende muito Se tem código genético Nessas bolas Enfim Ele estudou um pouco Para fazer Não tem nada Que não possa ser usado Por outra pessoa Então é interessante Mas para mim O Monster Point Já é o seu despertar Já é a forma desperta Da sua fruta E ele deve ter Uma nova transformação Depois de consumir As Rumble Balls Na forma monstra O Everson Lennon Mandou uma bem legal Falando sobre personagens Que ficaram de fora Ficaram de lado No post-time skip Como Tashig e Smoker Que sabem Entendem bastante O status quo Do mundo De One Piece E questionam Sobre a verdadeira justiça Da Bahia Se existe alguma possibilidade Das rotas deles Convergirem Para os revolucionários Olha Realmente O Smoker Ele foi deixado de lado No post-time skip O Volda Poderia ter dado Um pump legal Nele Ali em Punk Hazard Por exemplo Mas Meio que O personagem Ficou parado No tempo Agora falando Desse ponto Eu acho muito interessante Como o Smoker Vem contestando Tudo isso Ele parece muito ligado Até mesmo Com o que o Fugitora Fala O Fugitora Para mim É o único personagem Que tem a visão Ele é cego Mas ele tem a visão Da verdadeira justiça Porque a justiça É cega Então ele sabe Do que ele está falando E o Smoker Ele entra nessa mesma linha Se aliar os revolucionários Pode acontecer A gente tem O Alkidi Que é um mistério Completo Que pode ser sim Um revolucionário Tá Mas eu acho Que dentro da Marinha Tem uma força interessante Trabalhando Que é a Sword É uma força secreta Que trabalha Fora Das rédeas Do governo mundial Porque Basicamente O que a Marinha faz Vem Do Akainu E sua justiça absoluta Que não é De toda Corrompida Não estou dizendo Que ela é a correta O cara quer Passar o rodo Em todo mundo Mas Ainda assim Ele faz a sua Forma de justiça O grande problema É o governo mundial Ocultando coisas Como em Arabasta Enfim Entenderam? Esse é o grande problema O governo mundial Oculta As coisas Verdadeiras E o Smoker Começa a entender Que nem todos Os piratas São ruins Como por exemplo O Luffy O Oda já disse Que o oposto Da justiça Dentro do mundo De One Piece É outra forma De justiça É muito legal Isso Então acho que Ambos Smoker e Tashig Caíram muito bem Dentro da Sword E não dentro Do exército revolucionário Mas pode acontecer Porque se você Para para analisar São tantos personagens Que podem cair Dentro do exército Do Dragon Que é muito interessante Eu quero ver Como é que o Oda Vai trabalhar isso E dar o up No Smoker Porque realmente Ele acabou Ficando de lado Completamente Tem tudo aquilo De Oda Não trazer Inimigos antigos De volta Ativa Mas o Smoker Não é nem Considerado um inimigo Ele é um Arquival Para o Luffy Seria interessante Ter esse personagem Continuando E evoluindo Dentro da sua Jornária E da sua própria trama Pegar uma do Insta Aqui Paulo Vitor G Me perguntou Se o Lefty Poderia estar Debaixo da água Assim como O filme Do Piratas do Caribe Sim Eu acredito que sim Eu fiz um vídeo Inclusive Acho que foi Num review De capítulo Onde a gente tem A última jornada Do Roger Nesses últimos capítulos E o Scoper Gaban Depois de decifrar Os quatro Road Pony Glyphs Ele desenha um mapa Ele desenha um mapa E curiosamente Temos Lá no início De One Piece Quando o Bug Come a sua Akuma no Mi Tem um ataque No navio do Roger E ele Acha o mapa Curiosamente Aonde No converse Do navio Do Roger Porque ele achou O mapa No navio do Roger Então Parece que essas Timelines São as mesmas Ou pode variar Então não dá Para ter certeza Sobre isso Mas Tudo leva a crer Que aquele mapa Que o Bug Achou Do tesouro Que está debaixo Da água É o próprio mapa De Left Tail Eu gosto dessa linha Eu gosto de pensar sim Que talvez O Oda já colocou Esse indício Lá no começo De One Piece E as pessoas Não tenham percebido Como é que nunca acharam Navegando aleatoriamente Left Tail Então acho que sim É uma ilha Que pode estar Sei lá No espaço No centro da terra Ou no fundo do mar Eu acho que é uma ilha Que está escondida Em algum lugar E você precisa mesmo Saber a localização dela Não dá para achar ela Aleatoriamente Navegando nos mares De One Piece Sumireu Camoro Mandou uma bem legal Essa mulher do Kaido For usuária Da upeoponomia anterior E acabou fazendo A cirurgia perene No Kaido Para salvar a vida dele E morreu no processo Muito legal Eu acho que explicaria Talvez a depressão do Kaido Porque ele não conseguiria Encontrar sua esposa nunca Já que tem a juventude eterna Aliado com seu poder Dracônico Que não deixa ele Sofrer qualquer tipo De dano Interessante Eu gostaria sim Que seguisse uma linha Dessa ao mesmo tempo Que também queria Que a upeoponomia Fosse revelada Como sendo utilizada Para a cirurgia perene Somente no Insamar Que eu acredito ser sim Uma pessoa que veio lá Do século perdido Acho que seria um tanto Quanto perigoso O Kaido ser resistente Duro Com aquela Casca grossa De ele ainda ter a cirurgia perene É um tanto quanto difícil Para o Oda seguir nessa linha Mas gostei muito Da colocação aqui Porque é uma explicação Interessante Para a depressão do Kaido O que que mandou aqui De Berserk Entre ficar junto com Casca No seu atual momento Onde ela não superou O seu trauma do eclipse Ou viajar com Skunite Atrás da mão divina O que o Guts escolheria? Eu acho que nesse ponto Não deve acontecer Um distanciamento entre os dois Porque a gente tem Aquelas cenas anteriores Do garoto do luar Deixando as janelas O Griffith possivelmente É o garoto do luar E o garoto tomou conta E com certeza Está indo lá para Skellig A ilha dos elfos Então eu acho que O Griffith vai Ao encontro Dos dois Mas caso isso ocorra Pode ser sim Que ele saia Com seu novo bando E a Casca Fique ali ainda Se recuperando Passando por um tratamento Com os elfos Para então se juntar Na batalha final Aí a gente vai ver Qual vai ser a escolha dela Qual lado ela vai escolher Griffith Ou Guts Eu acho difícil ele escolher Griffith Fala a verdade Mas é uma linha interessante De se pensar Rick Barbosa perguntou aqui Sabemos que tem Um conceito De elementos Que se contrapõem Dentro do mundo De One Piece Como o Akainu E a Okidi Onde tivemos um embate Que acabou meio que dividido A ilha de Punk Hazard Metade lava Metade congelada E o Okidi acabou Meio que perdendo ali Porque a fruta do Akainu É a mais ofensiva De One Piece Ele perguntou aqui Se seria a Kizaru Inimigo natural Do Barba Negra E a resposta Meu amigo É que depende Depende Porque a fruta Do Barba Negra Também consegue absorver Os golpes Do Kizaru Tá bom Pode ser que a luz Não deixe Mostrar de fato Todo o poder Do seu fruto E por isso Ele usou até aquela capa Contra o Barba Branca Para roubar o seu fruto Tá Para conseguir usar Todo o pleno poder Da escuridão Mas se o Kizaru Desse qualquer tipo De ataque Qualquer golpe Com luz Ele conseguiria absorver Ainda com o Black Hole É um poder Extremamente absurdo Porque foi dito Que anula qualquer Akuma no Mi Se tivesse colocado Que a fruta da luz Não sofreria esse efeito A gente poderia até considerar Mas nesse ponto Da trama Depende Será que o Kizaru Consegue fazer um sol Não consegue fazer um sol pleno Consegue Quanto ele consegue Expandir a sua luz Essa é a pergunta Que a gente deve fazer Quando se considere Sem bate Vou pegar aquela do Insta O JobCos39 Perguntou o seguinte Se o Lau morresse Para usar a fruta Em alguém E quem ele usaria A cirurgia perene O Oda pode trabalhar Duas formas Aqui na cirurgia perene Ele pode mostrar Ela sendo usada No passado Quem sabe Em Samar Tá Então ele mostra Num flashback Alguém utilizando A Opinomia A cirurgia perene A gente mata A dúvida De como funciona E com isso Ele mantém o Lau vivo Até o final da trama Perfeito Essa é a primeira Possibilidade Que ele pode seguir A outra A gente tem que ver A cirurgia perene Acontecendo Se o Lau tiver Que utilizar Eu não acho Que ele daria A imortalidade Para alguém Por que que eu digo isso? A Opinomi É o completo mistério É a kumanomi suprema Eu acho que Na cirurgia perene Que pra mim É o despertar Da fruta do Lau Tá Porque o despertar Não é adição De novas habilidades As pessoas tem que entender isso O despertar da fruta É o domínio pleno O domínio completo dela Então o Lau Despertando a fruta Ele pode usar A cirurgia perene E com isso Ao custo da sua vida E eu acho Que vai muito mais Do que simplesmente A cirurgia perene A juventude eterna Eu acho que ele pode Talvez Trazer alguém de volta A vida Porque se a gente for Pensar no contexto Da história Em quem ele poderia usar Quem foi pronunciado Desde o começo Que tá morrendo O Luffy O Luffy Tá gastando vida Com o Ivankov Os seus gears antes Faziam ele gastar energia Tem toda essa jornada Talvez doenças Como o do Roger Do Barba Branca A gente não sabe qual é Então faz todo sentido Que o Luffy Seria a pessoa Que receberia A cirurgia perene Ao mesmo tempo O Luffy gostaria De ser imortal Eu definitivamente Não consigo ver O Luffy Com isso Vivendo com isso Esse peso Nas suas costas Então pode ser Que o Luffy Venha a morrer E o Lau De sua vida Aparece aqui Só lembrando Que eu não escolho Por retórica Palavras bonitas Ou textões Eu escolho De forma aleatória Porque aqui Todo mundo tem chance De ter sua pergunta respondida A mais simples A mais complexa Tá bom? Espero que vocês tenham Se divertido Se você gostou Deixa um like Eu me divirto muito Fazendo esses vídeos Muito obrigado Se você chegou até aqui Fiquem ligados Até mais Fui